Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você está vendo o número 56 e quer saber o significado? O número 56, quando aparece para você, é porque você está passando por problemas, principalmente financeiro. Quando você está vendo muito esse número, alguma coisa está te preocupando, seja no trabalho, seja na vida financeira. Então, quando você vê muito esse número, o teu anjo quer dizer que você não está só, que você tem que vibrar no lado positivo. Você quer saber o significado mais? Então, se inscreve no canal, dê o seu joinha, veja a nossa descrição para ver nossas redes sociais, blogs, facebook, etc. O que significa o número 56? O número 56 é para te deixar você focado, focado no seu lado profissional, no seu lado de trabalho e também na sua vida financeira, para você ter cuidado, para não gastar demais. O número 56 é uma soma de 5 mais 6, que dá 11. Então, você quer saber tudo sobre o número 56? Vamos dizer a numerologia agora. O número 5 é o número de independência, é o número que quer ser livre. Muitas vezes, quando sentimos presos, ela é o número que aparece em nossa vida, é o número para a gente tomar decisões. O número 6 é o número também que vai muito para a carreira, para bens materiais, é o número que tem a liberdade para correr risco. Já o número 11, que é a soma do 5 mais 6, é o número mestre. É o número de criatividades, é o número que criamos nosso próprio mundo, nossas próprias ações, nosso próprio jeito de ser. O número 56, juntos, é o número com questões e problemas causados pelo sistema financeiro ou profissionais. Quando vemos muito esse número, é o número que o anjo quer dizer. Procure equilíbrio. Veja a sua vida positivamente. Tire o lado negativo dele. Se você trabalha num lugar que não queira, tente se esforçar mais para ir para o lugar que você queira. Ou se você está achando que não está ganhando bem, lute para ganhar aquela promoção, investindo mais por você. Cuidado também para não estar negligenciando isso. Você está vendo uma situação escrava e quer melhorar nisso? Então, lute pelos seus objetivos. Quando você vê o número 56, você tem que ver o que está acontecendo, qual é a causa do problema. E quais as oportunidades que você está perdendo. E quais novas oportunidades podem aparecer para você. Tire o estresse da sua vida. Como já foi dito, tire esse pensamento negativo que você não é capaz, que você não consegue, que tudo dá errado na sua vida. Você está com um estresse muito grande, porque você está investindo muito no trabalho. E é a hora de você tentar se acalmar, tentar pensar, refletir. Porque como já foi dito, é o número de reflexão. O número 11 é o número para refletir. O número que você escolhe. Aquilo que você quer da sua vida. Então, o número 56 é um alerta. Para tirar esse impacto. Tirar o que você anda criticando muitas pessoas. Lidar mais com esses estresses. Observar como está a sua vida financeira. E isso também. Principalmente quando você quer um emprego do sonho. Você tem que investir mais em você. Para isso, você tem que investir. Para ganhar a sua promoção. Ou mudar de emprego. Se for preciso estudar, fazer um curso. E ir atrás da sua carreira, da sua paixão. O número 56 significa que você tem que trabalhar com paixão. Tem que lutar para aquilo que você quer. Então, é isso. Se você ver muito esse número 56, é um número de coragem. Para que você lute para aquilo que você quer. Significa o que o número 56 no amor? Significa que vai ter uma conexão muito profunda. E os relacionamentos podem causar um impacto. Uma tensão. Porque você anda muito preocupado com a sua vida financeira. Com a sua vida não anda bem. Você anda muito preocupado. Tem algo desigual na sua vida. Algo que não está te deixando muito bem. Pode causar problemas também na família. Porque você está com problemas no trabalho. Problemas financeiros. E isso não está te deixando muito bem. Então, se você começar a investir em você. Investir em energias positivas. O relacionamento que você vir. Você tem que ter cuidado para não sabotar. É um cuidado no número 56. No amor. É para você ter coragem. E cuidado para não sabotar esse tipo de relacionamento que vier a aparecer para você. Quando você ver esse número muito. Pense. Reflita. Veja que seus anjos estão contigo. Veja todos esses conselhos que foram dados. As mensagens dos anjos que foram feitados para você. E se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Curta. Compartilhe. E deixe seu joinha. Porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer. E cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada. Até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreve no canal. Curta. Compartilhe. Deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada. E até o próximo vídeo. E aí